Oi pessoal, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre santidade, né, sobre os caminhos da santidade E pra isso eu vou recorrer a esse livro aqui, Grandes Mestres da Vida Espiritual, do Antônio Royo Marim Pra mim, depois do Catecismo, esse livro se tornou o mais importante aqui do meu acervo De verdade, eu acho que vocês deveriam ter esse livro Tanto porque ele fala sobre a história da igreja, a tradição da igreja Fala as biografias dos principais santos, dos principais pensamentos Explica a doutrina, fala sobre como viver a espiritualidade Esse livro é completo, ele tem mais de 600 páginas E aí quando eu comecei a ler ele, tem uma parte que vai falar sobre santidade Que eu acho que vai tirar dúvida de muita gente, né Porque alguns, por exemplo, os protestantes que me seguem não entendem quando o católico fala sobre santo Não entende o que é essa santidade E aqui o livro vai trazer sobre a santidade, né Que vem dessa renúncia de uma prática efetiva e de uma prática afetiva A maioria dos protestantes entendem a prática afetiva Então eu vou explicar bem quais são esses dois tipos, né Dois tipos de santidade Então, pra isso eu vou recorrer à Bíblia Que vocês amam Tá? A Bíblia E a gente vai lá em Mateus 19, capítulo 19, né Versículo 16, em que vai ter um encontro de um jovem rico com Cristo Então esse jovem, ele vai chegar a Cristo e vai perguntar Mestre, que obras boas devo fazer para alcançar a vida perdurável, né A vida eterna E aí o Cristo, ele vai responder Olha, é muito simples, né Guarda os mandamentos, né E aí ele pergunta quais são Aí ele, ah, não matarás, não cometerás adultério Não roubarás, não perjurarás Honra o pai e a mãe E amarás o próximo como a ti mesmo E aí O jovem vai falar assim Não, mas isso eu já faço, né Isso eu já faço O que eu tenho que fazer mais? Aí Cristo fala o seguinte, ó Se queres ser perfeito Vai, vem de teus bens, dá os pobres e terás Um tesouro no céu Depois segue Aí a história narra que o jovem ficou muito triste Que ele não queria fazer isso E ele foi embora E então é isso aqui Nesse momento a gente tem os dois tipos de santidade A prática efetiva e a prática afetiva Estão expostas nesse versículo aqui, nesse capítulo E o que isso quer dizer? Então existe uma prática que está acessível a todo mundo E existe uma prática que nem todo mundo tem esse interesse em seguir Aqui, nesse caso, o Antônio Royo Marinho Ao explicar esses dois tipos de prática Ele vai dizer que essa prática Essa prática efetiva O Cristo ainda fala o seguinte sobre ela Nem todos são capazes de entender isso Mas só aqueles a quem é concedido Ele fala isso em Mateus capítulo 19, versículo 11 Ele fala isso O que é essa prática efetiva? É quando você, para seguir Jesus Você renuncia não apenas a si mesmo Cumprindo os mandamentos de Deus Mas você também passa a renunciar coisas permitidas e ilícitas Por exemplo, quando Cristo pede para o jovem seguir a ele Abandonar as riquezas e seguir a ele Não era que a riqueza em si era ilícita Ou não era permitida Claro que era Só que o jovem tinha aquele determinado apego E ele renunciar àquele apego dele Levaria ele à santidade A seguir a Cristo Amar a Cristo acima de todas as coisas Então, nessa prática efetiva Os santos que seguem por essa linha Que não é todo mundo, como eu falei Só que eles dizem que Deus concede a graça Por isso que a gente vê que os santos Eles são extremamente agraciados Porque eles passam a desejar coisas Que não teriam problema Que não teriam problema Que coisas são permitidas Então, por exemplo, viver a castidade Ser um celibatário Viver o celibato Não é que não seja permitido o matrimônio A união de homem e mulher Mas que ele renuncie até isso Em amor a Deus Até que no céu Não teremos esposa Não teremos essa questão de parentes e família Então ele já Ele já perfigura que nós viveremos no céu Tem Enfim, entre outras coisas As riquezas O apego familiar O monge ali Ele tem que simplesmente abandonar a família Adotar um novo nome E ir para o mosteiro Então, ele renuncia a tudo Para viver e seguir Cristo Então, isso aqui não é acessível a todo mundo E só aqueles que foi concedido Então, a essas pessoas Nós chamamos de santos Aquelas pessoas que seguem esse caminho E alcançam um alto grau De perfeição nesse caminho Inclusive, de onde vem essa devoção do católico A esses santos Que buscam a perfeição É que a gente tem que almejar algo lá em cima Para ver se pelo menos fica no meio É mais ou menos essa ideia Então, a gente procura a biografia dessas pessoas Para ver o que elas faziam Para a gente tentar copiar pelo menos alguma coisa É isso Basicamente, ter um santo de devoção É quando você pega a história de um santo Que teve uma dificuldade similar à sua Uma dificuldade de renúncia e tal Similar à sua Você vê o que ele fez Para resolver essa dificuldade E você segue ele Por quê? A mesma coisa a gente pega a Bíblia também Paulo fala, né? Não tem problema vocês me imitarem Porque imitando, vocês vão estar imitando a Cristo Paulo fala isso E nós temos a prática afetiva Que já é acessível a todo mundo E o que seria essa prática afetiva? Aqui, o Antônio Rui Marinho Ele fala o seguinte, ó Essa alma necessária, né? Exige unicamente que a alma Esteja disposta a sobrepor o amor de Deus Acima de toda afeição terrestre legítima Abandonar suas riquezas Seus parentes e as demais coisas Se este abandonou total Nos fosse pedido A Deus Ou seja, você vai seguir os mandamentos Cumprir os mandamentos Viver normalmente E à medida que Deus for pedindo as suas renúncias Você vai fazendo essas renúncias Com felicidade e por amor a Deus Alguém morreu É difícil, mas você renuncia Pediu para renunciar à pobreza À riqueza Sei lá, alguma crise Deus está te pedindo Você vai lá e renuncia também Entendeu? É que nem Na Bíblia, se não me engano Jó, né? Fala Deus me deu Deus me tirou Tudo bem Fica Tá tudo bem Então é isso aí A respeito da prática efetiva E a prática afetiva E eu percebo muito Nessa época de Covid As pessoas com essa crise, né? Tipo Elas não estão dispostas A abrir mão De 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 renunciar Algumas coisas Não está disposta a renunciar à saúde Não está disposta a renunciar à morte de um familiar Não está disposta a renunciar a absolutamente nada Né? Se Deus lhe pedir Essa renúncia Ninguém está disposto a perder a saúde E por isso fica apavorado Entendeu? Você fica apavorado Porque você não tem nenhuma disposição De perder a sua saúde De perder um parente Etc, etc Né? Então Não é que você vai viver aí Tipo Entra num tiroteio E ir lá no meio Sem nada, né? Mas Você Tem que ter essa disposição De sua alma De Olha Que seja cumprida a vontade de Deus Então É uma coisa a se meditar Aí Tá bom? Então é isso, pessoal Um beijo E tchau, tchau E novamente Recomendo esse livro Tem que estar do lado do catecismo Você lê o catecismo e ele Tá? Um beijo Tchau, tchau